Deus é fiel, vamos lá, eita, Carla, Magda, Jais Lino, três filhos, e aqui, dona Dadá, minha mãe, você deve estar com a sua também, viu, e Dadá é o nome dela, Dadá o apelido. Já fui casado, sou divorciado. Teologia Me formei no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, fui pastor por três anos e meio, meu ministério, hoje, já há quase mais um pouco de 40 anos, com recuperação de drogados, o projeto Vem Viver, tirando o jeito da honra. Senador, terceiro mandato. Senador, para finalizar, conta para os assinantes do Estadão uma curiosidade sobre o senhor, que ninguém sabe. Eu acho, rapaz, assim, muito pouca gente sabe que eu sou lesionado de medula, e as pessoas me veem andando e não sabem. Assim. Eu sou lesionado de medula, parte da minha coluna é um enxergo de titânio. Eu sofri uma lesão de medula assim que a CPI do narcotráfico acabou na Câmara dos Deputados. Eu comecei a sentir uma formigação e meus pés ficarem sem sensibilidade. Eu fui ao médico, achando que eu tinha um joelho, jogava futebol, e, na verdade, ele fez uma tomografia da minha coluna, porque achou que era dor na coluna, e descobriu que tinha um tumor na minha medula. E para tirar o tumor, eles precisaram fazer esse enxergo na minha coluna. Eu passei, durante um ano da minha vida, fazendo fisioterapia, oito horas com água até aqui. E passei, dei meus primeiros passos. Um ano depois, o filé que colocou o Ronaldinho de pé, foi meu fisioterapia também. Outras pessoas que me veem andando, pensam que eu tenho um problema no joelho, ou um problema no quadrilho. Não. É porque o meu cérebro não comanda, não tem comando sobre as minhas pernas. E eu fui dado como um paralítico para a vida pública e a própria medicina. E, nessa promessa que Jesus fez, nessa grande luta, hoje eu estou aqui falando com você, não sei se eu tenho os pés, porque eu não percebo, não sinto. Para me sair daqui agora, eu vou ter que olhar, para poder fazer o deslocamento, olhar para os pés. Eu não sei se você já percebeu que a minha marcha, o meu passo, o meu jeito já está bem diferente. E as pessoas não sabem. Tem gente até que zomba na internet. Tem gente em rede social que zomba, que anarquiza, sabe? Sem saber exatamente o que eu vivi. E eu dou graças a Deus, porque eu estou de pé, eu sou um milagre. E mesmo assim, com tudo isso que eu vivi, eu continuo muito. Muito obrigado, senador, e acompanhe a série de vídeos do Estadão.